Olha o teu amigo! O meu! É o teu também! Cara da zora! Boa! 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 É Tiktok? Ai! Tá acertinha! Tô cá! Eu vim fazer videozora! Mas eu vou bazar! Boa! Bem jogado, Masky! Está um segundo meio! Microphone muted! Teore é pelo fome ou puto! Não tem a tua arma a pé! Nada a ver! Mas não era! Microphone muted! Ai! Está outro meio! Mas também jogado, Masky! Está segundo meio e três meias! Meia! 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 Notado! Notado! Quantas pessoas é preciso para ganhar? Não sei! Está aqui atrás! Está à esquerda! Está aqui em baixo! Nós ganhamos! Microphone muted! Microphone muted! Microphone muted! Queres ver eu dar o truque, mano? Para fazer essa merda! Microphone muted! Microphone muted! Eu disse, mano, fazer o truque, fácil! Microphone muted! Falta outra casa! Ei, mano! Está assim! Está... Está... Diga-lhe a apontar! Microphone muted! Parece ter um bom coração! Ui! Esta que eu vi também parece ter um bom coração! Não é culpa das mãos estarem à frente! Jesus! Olha aí! Respeita as mulheres! Olha o PR! Está um gato, mano! Esta, mano! Juro, juro, juro! Do you think? Do you think? Hã? Do you think? Não, não! Não é do you think! É o mesmo gato esta! Só vocês sabem o que o PR faz com os homens! Bom! Olha! Vou buzzar, rapaz! Vou ter que buzzar, ok? Boas! 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 Vou dar a fuga mesmo agora! Meus reis! Ya! Vou buzzar! Muito obrigado a toda a gente que passou aí! Mano! Tamo junto! Família! Fundo de coração! Hummm... Muito obrigado a toda a gente! Tá certo! Fundo de coração! Obrigado pelos subs, resubs, follows, tudo e mais alguma coisa, ok? Mesmo pelos hosts, ok? Olha! Tamo de volta, acho eu! Se não me engano, tamo de volta, ok? Se não me engano, tamo de volta, ok? Eu vou bananar, é claro que fica o flash pra mim! Vai, vai, vai! Microfone ativado! Fica o meio, mano! Fui tão burro! Fica o meio, mano! Fica o meio, mano! Fui tão burro! Não vai, vai! Não vai ficar outra vez! Microfone muted! Microfone ativado! Quais relaxar com o flash? Vou parar a flash! Flacha! 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 Não tem! Microfone muted! Olha! Pai, eu vou smocar do jungle depois! Foda-se, puta, que porra! Melitivo de jungle! Tentei-a! Traxei uma stairs! Traxei stairs! Super! Ticket! Ticket! Mano, dove! Fire! Fire! Dê-te! Foda-se, mano! Ele está voando fora. Um tiro ao lado. Me encontrando! Ele está voando fora. Ele está voando fora. Cala, cala. Está a porta, porta! A porta que o gays matou, mano! Deu-me um tap incrível, não tens noção mesmo. Fora tagas. O gays, mano! O gays, mano! Não vi esta bala que o gays deu, mano. Não tens noção, mano. Foi ready mesmo. Teca para, eu pego. Puta da burra. Sai para falar. Fiz aline. Vamos lá ver se foi intermão. Está onde? Até leda. Está no BS, está no BS! BS! Está lateral a puxar na chuva. Estão mais dois aí no Akers. Eu acho que era um boost invertido. Está lateral. Estão dois no Akers. Estou com esta esquerda? Não posso não caar direita, não. Vou aqui à esquerda. Estou, tu de pouco é lado com o outro. Está mais um, está mais um aí. Vai lá, vou-te-se à direita. Um lar, atrás. O que eu não fiz mano? Jesus mano Mandei meio Tá com rampa Olhei tripla O que eu não fiz mano? Esquece 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 mano Esquece Vamos redrop deagle Olha É deagle É deagle para ti Música Música Música